Você só pressa pra atrasar? É porque você gritou, hein? Gritou de novo. Pá, deixa eu... Só bate o pneu, viu? Não, em mim você bate o desafechado. Quando eu quero também, né? Se eu não ficar empurrando a pedra de garacete, você... Se eu não empurrar a pedra de garacete, nem tudo que me enganava também. Eu vou ali ligar o disjunto, deixa eu acabar esse aqui. É empurrar a pedra que eu vou dar pra frente. Empurrar qualquer coisa. Lá não tá chovendo, não? Dá pra fazer lá com chuva? Lá, geralmente, só chove na para-tá. Depois de duas, três horas, vai chover. Uai, senhor. Lá, ali, pelo exemplo, tá chovendo? Aqui chove, hein, Pará? Lá, ali, no Goiânia do Alvadares? Aliás, tá chovendo muito, né? Não, em todo lugar. Aqui, você dorme, não vê, mas à noite, caiu água demais. Mariana, que você vai, né? Você viu a pista, carregou a pista? Aliás, mas não tem um boi a conta, não. Ali no fundão, alagou tudo. Não tá passando, não. Tá não? Tem que dar a volta pro Colatino. Deus me livre, também que eu não vou jamais. Eu vou pra casa agora, eu vou, eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou. Eu tô de fake news, tênis, foi. Saiu a lista de quem vai receber em novembro. Tá bom em novembro, novembro já foi. Acabou amanhã. Novembro tem. É pra você clicar aí, clica aí que você quer receber, também. Ah, só pra isso. É só você clicar aí que quer receber, também quiser. E agora? Pior notícia. Tite vai anunciar, Neymar aqui com a cara fechada. Você não vai jogar, mas qual é o problema? Neymar vai jogar. Tá doido. Os outros jogam no mata-mata? Pode ser no primeiro que não, mas no outro já joga. Aquilo é atorçãozinho ator. Meu pernão machucou aqui também, porque tem 30 dias ator. Mas o meu tratamento é o mesmo que fiz lá. Não, lá que tem fisioterapeuta, é otopedista, é tudo lá na... Massagista. Tudo lá por conta dele, né? Então, qualquer jeito ele vai jogar. Quer empatar, Manu? Não. Vou ter que fazer isso aqui pra ver. Aí é duas. Não, isso mesmo. Não, tem opção. Eu ia comer aqui, mas deixa eu pensar que aqui tem outra opção. É duas pra cá e duas pra lá. Ah, mano, não tinha jeito não, não tinha jeito. E aí, Indio, como é que tá dando a lua de lá? Não que é jeito, é jeito. É verdade. Tocou pra caralho agora, tuca. Eu tinha ouvido isso aí, mas achei que não podia fazer não. Foi a melhor escolha? Ganhar pedra, né? Não, por qualquer jeito você ganhou uma pedra. E aí, minha própria pedra você tá comendo? Você tem que comer pra cá, pra frente. É. Tá vendo? Não foi bom o cara disso aí, isso tinha que comer do ponto de lado. Foi bom, foi. Aí foi? Não foi. Não foi, não foi ótimo. Tem certeza? Nini-Nin-Crel, Nini-Nin-Crel. Indio, acho que eu vou bater no C na próxima. Nini-Nin-Crel? Como é que é? Nini-Nin-Crel? Nini-Nin-Crel. Seis, seis, seis. Três, seis. Oi, quem é que deu o pé? Deu o pé, certo? É assim, só. Agora, um pé sim, mas não sei se vai adiantar muita coisa não. Porque isso é pior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.